Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Ulfric e o Errante aqui no canal do Zang Então na última parte nós chegamos aqui no vórtice, pegamos a cidade de Neblinar Ia tentar pegar a cidade de Torcurwale, mas infelizmente não deu pra atacar no mesmo turno Talvez se eu usar o Mamute aqui pra atacar no mesmo turno por enquanto ajudaria bastante Pelo menos construí uma força aqui no vórtice, né? Já que eu não posso recrutar lobos ali no momento Então o que eu vou fazer? Tinha deixado construindo uns negocinhos aqui, esse aqui eu vou deixar mesmo Mas esse aqui, né? Esse aqui é o mesmo O que eu tinha colocado construindo aqui que eu esqueci? Mas pode deixar Ah, esse daqui Se eu tirar esse daqui, tem dinheiro suficiente pro Mamute? Não, tem pro Femir Bom, o Femir tem agressor em cerco, então com ele eu consigo atacar Torcurwale no mesmo turno E como o Alassar tá em marcha, eu vou ter uma mega vantagem fazendo isso O problema é que ele tá montado num dragão, né? E aí dificulta um pouco o meu trabalho Femir, vocês não são antigrandes, né? Vocês são Então batendo dragão ajudaria bastante Se eu pegar o Mamute, no entanto Realmente não sei se eu pego os guerreiros Femir pra fazer isso Bom, vamos mexer o ovo aqui primeiro Então tá vindo aqui, isso aqui é a cidade de Carroburgo, né? Aparentemente não tem nenhum exército aqui Pra me encher o saco Eu vou resolver, mas caso eu perca muitas unidades eu vou lutar Tá, tá de boa Então vamos pilhar aqui, seis mil E aí a gente pode usar a marcha agora Pra voltar aqui e recuperar nosso exército um pouco E aí agora com esse dinheiro que eu tenho eu posso colocar lá o Mamute e o Guerreiro Femir no exército Que eu consigo manter tranquilamente E aí eu consigo atacar essa galera aqui Só provisoriamente, depois eu vou passar esse Mamute pro Pro Ulfric, muito provavelmente Mescla vocês aqui Será que eu pego o Mamute também? Eu acho que você vai ficar muito forte esse exército aqui Eu quero ter um desafio brigando contra os elfos Ah, deixa o Mamute quieto, vai Vamos aqui atacar a Torquo Uralha então Agora com o ataque que botou a agressão em cerco Eu posso atacar eles no mesmo turno A armadura coloca para esses salteadores aqui Então level 7, dano de fogo também Então vamos salvar E vamos lá Ok, o plano aqui basicamente é entrar pela porta da frente E bater em tudo que se mexe lá dentro Então vamos atacar, pode ser daqui mesmo Vou colocar vocês até aqui mais perto já Pra conseguir quebrar o portão Já que vocês tem vídeo de vanguarda Os guerreiros filmes, lembrando que eles são momentaneamente Pro exército Só pra conseguir avançar aqui a campanha Porque senão eu não vou conseguir andar Até conseguir recrutar meus lobos Tá, todos vocês podem vir aqui quebrar Sobe dois de vocês aqui Vamos lá, quebrar esse portão Assim que entrarmos ali A parada vai ficar séria Bom, pode começar a trazer mais infantaria aqui também Porque provavelmente eu vou ter que Mandar outro grupo subir aqui Porque esse aqui vai morrer pros arqueiros Também vamos querer mandar uma infantaria Junto com eles pra entrar no portão Pra eles não ficarem apanhando sozinhos dos piqueiros Então pode ser vocês aqui Oito e sete e sete, oitenta e oito, noventa, noventa e um E foi Dá licença, estou entrando Cheguei a atirar flecha em mim Vou subir aqui Vou subindo aqui Cheguei a atirar flecha E aí Para fazer um exército só de Femir também Já que tem os guerreiros Femir de vários tipos e senhor Femir de exército E tem Femir e xamã também Temos um príncipe aqui no meio, vamos pegar ele Vamos só ver aqui vocês também Galera aqui de projétil, vamos subir aqui também Apareceram os arqueiros aqui Dê-nos guarda! O Deus me ensinou! 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 Isso é o que os mestres fizeram! O Deus me ensinou! O Deus me ensinou! O Deus me ensinou! O Deus me ensinou! Então você eu tô com medo de perder porque já apanhou bastante Então os arqueiros deles atiram de muito longe da gente Não vamos chegar ali perto então Porque não dá Vem só vocês aqui Vamos matar esse príncipe logo aí Ok, matamos um Continuar avançando os monstros aí Com esse grupo de salteadores Com esse grupo de salteadores Mas dessa vez vamos pro outro lado aqui Você vem dar uma força aqui também Temos muitos arqueiros aqui no caminho ainda E agora o Alastar tá se mexendo Pode ser que eu precise dos meus lobos aqui Vamos descer aqui vocês Esse cara deles aqui ainda não correu Tomei uma baforada aqui O Guerreiro das sombras né O Guerreiro das sombras né O Guerreiro das sombras é um problema O Guerreiro das sombras é um problema Tá, manda meus scapulow aqui Vamos continuar pressionando essa galera aqui Vocês eu também quero que vocês venham pra cá agora Pra atacar para os arqueiros deles Vocês podem pegar esses arqueiros aqui Agora é o nosso tempo Vira pra cá vocês Não quero que vocês atirem e lança nessa galera aqui Agora é agora Agora é agora Meu Deus Não pode nos matar Não pode nos matar Rukkul Padre do Deus Os saltadores chegaram Incomodar essa galera aqui Vou ajudar vocês aqui Eu fico mais preocupado de perder meus cobelomos Que os Guerreiro das sombras Consegui utilizar aqui alguns arqueiros dele, muito bom Como estamos aqui, deixa eu tirar esses lobos daqui que senão eles vão morrer Já correram também, mas estamos aqui com a chuva de lanças Se virar as costas, toma mais lança Ok, esses meus atradores também é bom tirar eles, já que estamos atirando com o projétil agora Vocês, eu tenho que recuar vocês também, porque senão a gente vai tomar muito dano E eu quero tentar perder o mínimo possível de unidades aqui Os lobos estão meio bêbados no recuar deles aqui Eu vou pegar as infantilhas deles que é o mais importante pra mim O Alastrar não vai dar pra gente matar não É isso que a gente tem aqui Traz só os lobos aí Vamos de vocês ir por aqui Tentar vir pra cá você Bom, você pode tentar vir aqui pegar essa galera aqui Só preciso que o resto de vocês mirem no Alastar aqui, já que vocês são antigrandes Só para aí e começa a arremessar lança neles Tá, vocês ficam aqui atrás dele pra pegar um ângulo bom de atirar Atira ali Vocês vão fechar aqui esse portão Tá voltando uma galera aqui, se bem que já tá correndo também Todo mundo correndo É, infelizmente eu não vou ter o prazer de ver você caindo dragão aí, Alastar Meus caçadores já trouxeram a ideia desse dragãozinho aí Talvez dê tempo ainda, hein, vamos ver Porque o dano contra a grande que esses bichos têm é absurdo, velho Todo mundo, eu quero ver ele caindo dragão, vamos lá Ah, não vai dar Enfim, muito bom, deu pra gente pegar a cidade Acho que eu perdi só os guerreiros Femir e eu talvez uma infantaria Não dá pra gente defender caso a gente seja atacado Ok, aparentemente não perdemos nada, pra falar a verdade O que é melhor ainda E desse exército só fugir uma guarda-marinha Então excelente Eu vou formar outro entreposto aqui Pra ter mais posições defensivas Provincia garantida, armadura do apostador Ranaldi, o deus dos ladrões, capacete dos jogadores Abençoa essa armadura e aqueles dispostos a se arriscarem Ok, isso aqui já li tudo Vou colocar uma guarnição, é claro Senão não tem condições da gente permanecer nessa região Ahn, vamos botar... Putz, essa regeneração mutante não adianta para os scalpelobos, mano Aí estragou, hein Serbgeado, defesa cor para cor maior para os scalpelobos é muito bom E aqui a gente pode pegar mais um salteador E aí que comece a espalhação aqui de corrupção na região, né A gente ganhou muito dinheiro aqui nessa brincadeira agora Vamos gastar um pouquinho aqui melhorando nossas cidades, entre postos e afins Deixa eu ver aqui se eu tenho alguma província Que eu possa construir um negócio nível 3 lá Inclusive deixa eu ver se a história está aberta aqui, né Porque não consegui ler nada ainda dessa parte Aqui, level 3, level 3 Pode melhorar a guarnição Level 2, guarnição Tá dali para melhorar a congregação aqui Vamos fazer o seguinte, vamos melhorar essa aqui, vai E aqui, pode melhorar essa aqui, sei lá Bom, só para dar uma melhorada aqui na minha situação lá no Vortex Já que eu vou ter que me defender aqui, meu exército está machucado ainda Eu acho que eu vou fazer o seguinte Se eu for atacado dentro dessa cidade aqui Eu vou perder meu exército inteiro, caso eu perca a batalha Então o melhor seria dar um passinho para fora E eu vou pegar um mamute que vai dar uma força para mim Até que eu recupere meu exército Que eu não sei o que me aguarda aqui, meus amigos Tem muita névoa desse lado aqui Tem um totem de batalha aqui embaixo, que eu estou vendo Que é esse aqui Então alguém lutou por aqui Aqui não tem presença militar Aqui também não, mas tem personagem 7 Então tem algum personagem nessa província aqui Então para evitar maiores problemas Eu vou ficar realmente do lado de fora da cidade Enquanto eu construo minhas coisas Para conseguir de alguma forma sobreviver aí Até que eu consegui trazer o Ulfric para cá para dar uma força Que não está fácil, meus amigos Então vamos lá Eu ainda não consegui ler nada da história de Norsk Nem sei se eu vou conseguir nessa parte Pelo tempo de vídeo que já passou Talvez eu deixe para a próxima Que eu prevejo muitas batalhas aqui no Vortex agora O Tyrion deve estar putasso comigo Inclusive olha ele aí Tá, eu vou recuar Tentar fugir dessa batalha aqui E me escapar aqui em Neblinar Aí, o bom é que o recuar me mandou para lá Acho que aqueles não vão ter alcance para me atacar Tá, eles recuperaram o Thor Coruali Não tem problema Em Neblinar eu tenho a guarnição Se eu precisar me defender E o exército do Tyrion só tem guarda-marinha de Lothurn Então não está tão difícil assim Da gente ganhar dele Então vamos lá Sobre a história atual de Norsk Os Norsk assim retornaram a sua pátria ancestral Os resíduos estéreis que agora chamavam de Norsk E continuaram a realizar suas práticas pagãs E trazer terror e devastação ao mundo conhecido Embora Sigmar posteriormente tenha liderado Ataques retaliatórios aos Norsk Após a defesa bem sucedida de Middenheim Ele só foi capaz de infringir danos Aos assentamentos costeiros mais ao sul E foi incapaz de penetrar ainda mais no interior da terra Então de Norsk foi deixado para recuperar suas forças E decidir entre si e suas novas fronteiras tribais Enquanto se reorganizavam em sete tribos altas Das quais hoje conhecemos Talvez eu tenha lido a mesma coisa que eu já tinha lido Não sei, eu estou meio perdido na minha memória No entanto, os Norsk não sofreriam levemente as depredações de Sigmar Entre as muitas tribos do sul que o imperador havia posto à espada Uma era conhecida como os Talos Um dos muitos clãs que compunham a horda derrotada de Kormak e Machada de Sangue Seus guerreiros e chefe Lord Aetulf foram mortos durante o ataque a Middenheim Assim era essa tribo, enlutada de proteção Restando apenas mulheres, crianças e idosos para compreendê-los Assim, eles eram presas fáceis das frotas invasoras do Império E foram massacrados por Sigmar e seus guerreiros vingativos Todos, exceto um, ficaram para lamentar a morte do clã Uma única criança Norsk que testemunha a morte de seus familiares E que através de sua dor se elevaria para se tornar o maior campeão do caos O primeiro dos escolhidos eternos Morkar, o Unificador Morkar era um guerreiro de grande força, coragem e visão Seu mentor e protetor durante a infância, o guerreiro Umberog incaído Tornou-se o campeão Norse de Slanesh Conhecido como Azazel Cuja severa tutela preparava a criança para a dureza do norte Até o campeão de Slanesh podia sentir o favor dos deuses irradianos da criança E sabia que era da vontade deles que ele adotasse o garoto em seu canino Seu caminho, canino Acabando o turno, porque a Bretonha é sempre perto do final Então só aguardar um pouquinho Voltar agora fica meio difícil para mim por causa dessa frota aqui Então eu tenho que dar um jeito de ficar aqui e sobreviver Coloca presos letais O que eu poderia tentar fazer é uma emboscada aqui para pegar o exército do Tyrion Já que eu não acho que esse aqui vai querer atacar sozinho Eu colocaria emboscada tipo aqui Se eu fizer aqui, a chance é a mesma Então eu vou colocar a emboscada aqui O Marenburg eu acho que está bem tranquilo Acho que não vai cair tão fácil não E eu realmente estou precisando de ajuda lá no vórtice Então... Vamos lá mesmo A situação está tensa e dramática para a gente Vamos melhorar a guarnição ali Esse exército de Nordland está provavelmente indo atrás de um desses exércitos aqui Ou indo por mar para defender o pontão dos escombros aqui Eu tenho guarnição bem forte nessas regiões Então eu não estou tão preocupado de ser atacado Mas enfim Poderia tentar pedir uma paz aqui com o Midland Já que eu não vou atacar eles agora Agora eles não querem paz O Nordland, no entanto, aceita muito bem Vamos ficar em guerra com eles sim Parando para pensar um pouquinho aqui, senhores Eu acho que a gente tem um leve problema Por ter dois exércitos aqui O que o Tyrion pode fazer? Ele pode cercar minha cidade com a guarnição de 16 unidades E me atacar com outro exército aqui nesse carinha aqui Então sem emboscada falhar Eu estou meio ferrado nesse assunto Então... O que é melhor para a gente fazer? Bom, usar esse aqui seria muito bom Porque eu ganharia defesa corpo a corpo Nas minhas unidades, acampamento Ia ajudar realmente bastante Se eu ficar até aqui E for atacado até aqui atrás Com esse bonde de defesa corpo a corpo Talvez a gente tenha chance É um bônus realmente muito bom Mas eu acho que é mais fácil eu lutar com os dois exércitos aqui Na guarnição Então... Vamos deixar o Tyrion ir para cima Eu nem vou ler nada Porque senão... O Tyrion vai me atacar no primeiro turno E não vai dar tempo de fazer nada Bora, Tyrion Ele decidiu vir sozinho Que é melhor ainda para mim Vamos tentar usar o máximo possível dessa guarnição para matar... Se jogar nas flechas deles Enquanto a gente ataca com outro exército Sem perder muitas unidades Vamos lá Ok, não temos magias no exército Vamos, como eu disse Usar a guarnição a nosso favor aqui Temos mais um irmãozinho lobo aí na guarnição Deixa eu organizar essa galera aqui Eu não vou organizar pelos cartões não Porque tem 40 cartões para organizar, né gente Então... Fica meio surreal para mim fazer isso Prefiro fazer aqui mesmo Desse jeito Para ter certeza que está todo mundo Aonde eu quero que esteja Tá, Trolls Fica aqui Cães de guerra aqui Nosso lobo Junto com os outros lobos Escondidos Vou ficar aqui nesse canto Tá, e depois que todo mundo avançar Vocês vão dar a volta aqui Aqui Minha galera de lança Pode ficar aqui atrás mesmo Ah, vocês tem que estar junto com essa galera aqui Mamute aí no meio mesmo Para causar desordem Vocês se morreram danada Então eu vou começar aqui Pausa Vem todo mundo para cima aqui Encontra que tudo isso de fantaria Não tem muito o que você fazer, Tyrion Se eu tivesse pegado meu exército sozinho Machucado Aí realmente Eu estaria bem ferrado Vem para cá vocês Vocês aqui Vocês, cada um em um grupo aqui Atirando lança Já vem para cima dessa galera aqui O que comece o pau O mamute branco fica bem legal Mas não é meio cinza Não é meio cinza na verdade Não é meio cinza 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 Tem todo mundo aqui Por que vocês pararam de perseguir Ninguém se escondeu Ninguém se escondeu Então só para ter certeza Que vocês vão perseguir Todo mundo que eu quero Vem para cá Vem para cá Atirando nessa cara aqui Mamute, vai lá pegar o Tyrion Vocês vêm aqui Vamos dividir um pouco esse exército aí Vem aqui Pegar essa galera que está fugindo Cadê meus cachorros? Vocês estão aqui parados Esqueci vocês Peço perdão Eu não queria que você machucasse Minha fantaria aí Tyrion Mandar uma galera Para te atrapalhar aí Que essa aí é minha fantaria Do exército principal Vitória Isso aí Eu vou tentar perseguir o máximo possível Aqui agora Porque eu vou ter que lutar contra eles Provavelmente de novo Tyrion fugiu Porque ele está num cavalo Aí não tem como perseguir Esse aqui é a dores ali já era E vocês param de perseguir Meus deuses Quem consegue alcançar Aquela galera ali Tem 10 Aqui tem 16 Beleza 5 Já era Guarda marinha 15 21 Pô ele está tudo nível máximo O exército dele Nível 7 Nível 7 Caraca Como é que ele está recrutando Tanto level alto assim Os Elfnob já são fortes Estão recrutando level máximo As unidades de cara assim ainda Só sei Esse aqui é um exército Que faz tempo no vórtice Já ganha de experiência Acho que eu consegui fazer o que eu queria Que é só machucar mais a guarnição Do que meu exército principal Se deu certo Perfeito Acho que é isso Não dá pra perseguir mais ninguém Tá ótimo Ok Vamos sacrificar eles Tá difícil hein Tyrion Perdão Eu tive que fazer um pause aqui Gente Quando cresceu Morcar conquistou um forte número de seguidores Entre as tribos dos Norse Utilizando os dons que os deuses lhe haviam concedido Para realizar seus sonhos sangrentes de vingança e realeza Os deuses das trevas o favoreceram com suas atenções E logo resplandecente Enformador de batalha Machada de sangue Ele viajou para o norte Para ser coroado Por aquele que corou os conquistadores Belacor O primeiro dos príncipes demônios Belacor com raiva Correndo em suas veias Encontrou seus membros Obrigados A colocar sobre a cabeça do norte Com a coroa da dominação Como um sinal do favor dos deuses das trevas para ele Assim Morcar foi coroado O primeiro dos escolhidos eternos Os reis mortais do caos Com seu dever cumprido Belacor retrocedeu de volta as sombras De sua própria loucura Assim começou a primeira grande incursão do caos verdadeira Uma invasão tão grande Que diminuiu a intensidade de Cormac Machado de Sangue Morcar e seus seguidores Se enfureceram em direção ao sul Em suas orgias de lobos Em uma orgia de morte e destruição Caos de tamanho que causaria Um ressurgimento nas sombras do caos Que viu a influência dos deuses das trevas Pulsar de ambos os polos Fazendo com que os demônios se quebrassem Fazendo com que os demônios quebrassem O velho entre os mundos E se posicionar ao lado das hordas Dos nórdicos frenéticos Os exércitos de Morcar Abriram caminho através do império Matando todos os que estavam diante dele Colhendo sua herança dos imperiais Mas tudo o que Morcar desejava Era se vingar do próprio mestre do império Morcar e Sigmar logo se enfrentaram em batalha Os dois reis selvagens cruzando machado e martelo Em um confronto titânico Que sacudia as montanhas Durante um dia e a noite O nordista e o imperador duelaram Aparentemente iguais Embora Morcar, o unificador, fosse poderoso Além de qualquer compreensão mortal O próprio Sigmar também era um ser muito superior A qualquer mortal E suas forças foram fragmentadas e dispersas Quando o guerreiro conquistador do norte Caiu sob o peso esmagador do Galmaraz Assim foi a primeira incursão do grande caos Derrotada pelo primeiro campeão da luz Ok, tecnologia pesquisada Saqueadores do leste As terras ao leste estão prontas para a ceifa Tratam-se dos tesouros e espólios dos vampiros Pele-verdes e homens do império Eu tô atacando todo mundo Ultima sem defesa Agora que o maior dos guerreiros do Azur morreu O que será do reino insular que ele jurou proteger? Derrotou o Tyrion Ataca corpo a corpo mais dois para o exército do senhor Livro dos recrutos mais um para todas as unidades Subjugos Azur Espiritualidade e idealismo não servem para nada Quando você está destinado a virar comida de vermes Conquistou vitórias sobre os elfos nobres várias vezes Ok Seguimos tentando recuperar o nosso exército Vamos colocar aqui presos letais também para esse Ataca esse exército aqui do Tyrion Mata o Tyrion Sacrifica o Tyrion de novo Mata matando Audaz, esse indivíduo não é covarde Vamos ver se fisicamente nos combates durante as batalhas Acelerar da disciplina Vou só resolver também Ok, deu certo Talismã do Vigor Aqueles que portam o Talismã do Vigor São capazes de tolerar ferimentos e sofrimentos Que muita serenorma mortal Tá, e com isso agora dá para eu colocar mais um Transmorpho aqui, né Ou não Acho que o limite é 1 por personagem, né Então o preço aqui dá Daí meus lobos vão ficar mega roubadão Aqui é só nível 13, né Então coloca... Vou colocar a Hora do Caos A gente está lutando contra os elfos nobres, né Ele pode montar no Terrorgeist? É o quê? Caraca, Terrorgeist do Norte Nem sabia que tinha Terrorgeist do Norte, velho Que é aquele dragão do... Dos vampiros Puede que beberse la sangre de los enemigos Assinados lamen un poco la atención Y cuesta es el favor del Mastín Porque está en español Mas coloca aí fúria do Mastín A fúria preternatural do Mastín É personificada na sede por guerra E deseja insaciável por sangue e violência De seus campeões Ok Estor Coroare Já vamos colocar nível 2 aqui Como é que está a força do Tino agora Que a gente bateu no exército dele? Está meio a meio Então eles estão com a mesma força que a gente Nordland acredito que está sem cidade Porque desembarcou do meu lado aqui Nós estamos com duas cidades ainda Acho que eles realmente só acharam que Ia bater de frente com o Ulfric aqui Ainda mais em marcha, né? E com esse exército tosco É, eu ia para cima dos elfos lá agora Mas com essa galera aqui me atrapalhando Não vai dar Vamos lá bater no Theodra aqui primeiro Antes da gente seguir o nosso caminho E depois no Boris que está aí embaixo Ok A maior parte dele é tudo espadachinha aqui Então é só a gente jogar em cima Com o Ulfric e o outro mamute Carruagens Eu quero vocês aqui na esquerda Bárbaros Fica dois aqui Um aqui Os lobos podem ficar Aí mesmo Vocês aqui Vocês aqui Eu não sei se é afetado Depois que eu faço o grupo Essa formação Mas Vamos ver, né? Tá E vocês eu quero no meio Dessa galera aqui Vamos ver É afetado, sim Quando eu crio o grupo Eles vão para o outro lado ali Annihilação 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 Atira um monte de carambuco de todos vocês Para vocês conseguirem atacar alguém Para o caos Sim Eles vão fugir Eles vão fugir O que? 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 Sim Os robinam Você vai Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Ulfric Se joga aí Nos arqueiros Descarros Avisen Vamo lá Aproveitando que o alcance Desse negócio Da presa do mar É gigante Ele deveria ter usado Antes Mas tudo bem Aproveitar que o alcance É gigante Vamos usar aqui Pra essa galera Todo Enfileirado Vocês aqui Vem pegar Essa galera Aqui De arqueiro O caos Já está Instaurado Aqui Nas unidades Deles Jogar um debuff Aqui No Theoderic Um tapa Metade Da vida Mas Esse Zerch Aqui está Em marcha Então Nem preciso Perseguir Muito Eles Tem hora Dele que Morreu Deixa ele fugir Acerta ele No ar Vai tentar Levantar Voo Vai lança 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 nele Ele vai voar Eu quero Eu quero ver ele caindo Vocês estão devagar Caçadores Meu Deus do céu Vai Ele está com pouquinha vida Eu quero ver ele caindo Eu não acredito que vocês não mataram ele Esse cara está com 50 de vida Eu não acredito Estou bem triste com vocês Ok Vamos sacrificar eles aqui O exército de treino vai sumir Porque eles estão em marcha Isso é ótimo para a gente Destemido Ninguém me pergunta isso aí Envolveu-se fisicamente nos combates Durante as batalhas Mantenor da paz Essa é minha terra Não sua Derrotou o Theoderic Gausser Ordem pública Mais dois Para cada guerra simultânea Contra facções vizinhas Ok E aí temos o Boris Aqui embaixo também Deixa eu colocar aqui O level do Ulfric antes Se der tempo Tá Não tinha certeza de que o jogo pausava Ah não pausa não Tá O exército do Boris Está mais sinistro Ele tem montantes E cavalaria E um morteiro também Mas ele está em marcha Então toda vantagem Que ele teria aqui É meio jogado fora Então vamos bater nele de novo Ok O mapa é quase igual O outro que a gente estava lutando aqui Vamos fazer a mesma Estratégia aqui De colocar as unidades aqui Nos cantinhos Você aqui Você aqui Uma multe em cada ponta Aí vocês aqui no meio Unidades de projéteis Perfeito Arruma aí Todos vocês Ué agora não deu certo Vocês funcionam Às vezes eles não funcionam Eu não estou entendendo isso aqui não Era para vocês estarem aqui no meio Ah mas enfim Vem para cá vocês Então vamos lá Para cima deles aqui O Boris nem está com montarinha Então é um alvo bem fácil Para mim na real Vou trazer uma multe para dar uma força Vamos aqui com essa galera Vamos aqui com essa galera aqui Vamos ter que dar uma jeito De pegar esse morteiro deles aí também Tentar acertar eles tudo com Os projéteis aqui Vamos para cima deles aqui Vamos para cima deles aqui Dá para jogar um barquinho aqui Joga aqui Joga aqui Consegui que estou com a mão de gravar aqui Ok Ok Vamos fazer um cortezinho aqui Tá Mas a cavalaria dele fugiu aqui Não deixa Mamute pode vir para cá já Agora a gente pegar essa outra cavalaria aqui O Boris está aqui no meio Vamos debuff nele aí Certifique-se de jogar projéteis nos projéteis É uma estratégia muito boa Sempre dá certo Tá Ignora um pouco essa cavalaria aí Vem pegar as unidades deles aqui Vocês perceberam que a gente não tem paz nessa campanha É uma batalha atrás de batalha Justo em uma das campanhas mais demoradas Vai lançar uma DLC no meio da bagaça Ninguém pegou o morteiro aqui O senhor deles morreu Então a batalha já está praticamente ganha Vamos dar só uma olhada aqui na matança Eles também estão em marcha Então não precisamos nos preocupar com perseguição Vamos só encerrar a batalha aqui Ok Vamos sacrificar eles também Para ganhar dinheirinho Tchau de novo Boris Escudo encantado A frente desse escudo mostra um guerreiro sendo imbeçoado por uma dama sem nome Seu portador ganha proteção desse selo Especialmente contra inimigos armados com projéteis Anel derrubida ruína O mago conjura uma bola mágica de fogo em ebulição E lança sobre um inimigo próximo Ok Agora vou ter que usar a marcha Para conseguir recuperar um pouco do movimento que eu gastei Para pegar esses da galera E agora como eu disse vou ter que gastar aqui Então vamos colocar Omitar a renda de pilhagem E aí tentar chegar até a redução de manutenção aqui depois Pelo que eu calculei aqui dá Melhor esse aqui também Seria interessante melhorar essa aqui Vi que tem um exército do cabal aqui no meio já Nem sei como é que os caras chegam aqui tão rápido Mas enfim Ele está quase sem exército já Bom, você não tem nada para fazer Mas o dinheiro está bem alto agora Então vamos melhorar aqui a baia polar Que pode ser um alvo Guarnição aqui também Tem alguma comissão daquela de reduzir manutenção Que dá para fazer Aqui precisa estar nível 3 Aqui também Aqui dá para melhorar a guarnição Aqui no próximo turno vai reduzir 2% da manutenção Excelente Aqui dá para construir Aqui no próximo turno também vai reduzir mais um Então no próximo turno vai reduzir 3% da manutenção já Vamos colocar esse aqui Para olhar mais corrupção aí na região Nosso vassal aqui está bem paradinho até Poderia estar atacando essas cidades aqui pequenas Com o passar do tempo Os Norse começaram a se reintegrar no norte Construindo suas fortalezas em meio às terras geladas E erguendo monolitos em homenagem aos deuses e seus heróis Com o passar do tempo Eles também começaram a olhar para o leste Para as terras dos Kurgan e Hung Invadindo as terras de seus vizinhos E defendendo suas fronteiras orientais E suas incursões Ao longo dos séculos O comércio entre os nórdicos e os Kurgan Começou a crescer Quando os dois povos começaram a trocar mercadorias Os nórdicos, seu aço magistral E os Kurgan, seus escravos Apesar de não ser particularmente próximo E sempre dividido por uma rivalidade brutal O sangue nórdico e Kurgan Se misturou quando as duas raças começaram a se cruzar Resultado de roubar as esposas Um do outro Em inúmeras incursões mútuas Os nórdicos e os Kurgan também começaram a influenciar-se culturalmente Como resultado da exposição a longo prazo As práticas uns dos outros Adicionado a isso Havia uma raça corrompida de homens Que pareciam ter sido parentes dos humanos Que sofreram mutações no primeiro dos Homens Fera Crepais Só pagando 100 Aí você está brincando comigo 300 pelo menos Então paciência Adicionado a isso Havia uma raça corrompida de homens Que pareciam ter sido parentes dos humanos Que sofreram mutações no primeiro dos Homens Fera Cujo sangue também se misturava Aos dos poderosos Norse Com a mistura dessas raças Nasceu uma nova forma dos orgulhosos e brutais Norse Os Norsecanos E não demorou muito Para que eles voltassem a sair do norte Com vingança Tentando derramar sangue Mais uma vez Atingidos mais uma vez Pelo espírito guerreiro Os Norsecanos Como costumavam ser chamados Depois de se estabelecerem no norte Ganharam uma reputação Junto de guerreiros implacáveis Temidos em todo o mundo Por sua brutalidade e força Não passadas Eles invadiram E conquistaram partes do império Governando áreas Por pouco tempo Antes de voltarem As suas malditas Com maldita rapidez No estigma norte As províncias do norte De Nordland, Ostland e Westerland Provaram ser particularmente Suscetíveis a ataques Norsecanos Devido em grande parte A sua localização Altamente vulnerável Na costa do sul Do Mar das Garras Ok Coloca aqui O que eu posso fazer com você agora Aqui tem 14 na guarnição Mas é 10 mil de pilhagem Aqui é 7 mil Tá falando que tem aqui Personagens Eu não sei quem Deixa eu vir até metade aqui Se eu tenho uma visão Tá, não tenho visão Mas vou fazer um acampamento aqui Ok Cheguei Uffric E pra cá Tem que preencher esse vazio Do seu exército aí Falta um turno ainda pra vocês Caramba Mas o que eu poderia pegar aqui É uma carruagem melhor Só que é só daqui Dois turnos Dá pra pegar uma outra Do salteador aqui também Já ajuda Pra pegar esses elfos Chatonildo E aí no lugar desse aqui Eu poderia pegar um Desse salteador De arma grande Que me ajuda bem mais Bom, na verdade Tira esse Só tem dinheiro pra recrutar Um ou um ou outro No próximo turno Eu vou recrutar o salteador aqui Então deixa assim mesmo Depois tem que colocar também Escaçadores e salteadores aqui Tá Saudades de ter mais de 10 mil De dinheiro É só continuar lutando Os polos de batalha Que dá maior renda Para os Northcans O próximo turno Já vai dar pra conseguir Guarnição aqui E dinheiro eu vou ter Porque eu tô ganhando 3 mil por turno A cidade de Marimburgo Em particular Sofreu várias invasões Nas mãos dos invasores Que adoram o caos Por gerações A primeira instância Do saque de Marimburgo Nas mãos dos nórdicos Foi em 1632 Depois de Sigmar O culminar De muitos ataques Que terminaram Com a cidade Sendo queimada No chão Pela primeira vez O exemplo mais notável Dos saques Norscanos de Marimburgo Foi em 1109 Depois de Sigmar Quando o rei supremo Ormigard de Norsca Liderou uma horda Do caos Dos desertos do norte Para conquistar o império Durante o reinado De Bóris Ou Pega Tesouro Embora Ormigard Tenha sido derrotado Sua frota derrotou E voltou Para Norsca E sua cabeça Foi levada Para Altdorf Como troféu Seu filho Snagir Metade Snagir Meio nariz Ou Snor Metade Meia mão Dependendo da recontagem Lê-se Mas percebeu No sul Com uma horda De guerreiros do caos Sedentos de sangue Nas costas Snagir Levou seus guerreiros A saquear Westerland Sitiando a grande Cidade de Marimburgo Queimando o distrito De Tempelwick Em homenagem Aos deuses das trevas E ocupando a cidade Em sua totalidade Forçando a nobreza A se esconder Na ilha de Rikger Ou fugir Snagir Meio nariz Ou meia mão Então se proclamou Jarl Do Westland E assim governou A província Como um tirano Sangrento Ao mesmo tempo A província De Draco Estava sob o ataque Por hordas De selvagens Em uma esfera Causando um grande Debate A surgir Na corte do imperador A respeito De onde Se os exércitos Eram mais necessários Com cada província Sitiada Venenosamente Discutindo Seu próprio caso Presa a politicagem Exacerbada Ainda mais devida A indiferença Do imperador Bóris A situação Nas províncias Nenhuma força Foi enviada Para o norte Para repelir Dos norscanos Permitindo que continuasse Sua pilhagem Violenta e inabalável Por dois anos Com o advento Da peste negra Em 1111 Depois de Sigmar A cidade de Maremburgo Logo caiu na aflição Tendo encontrado Um inimigo Que nem eles Poderiam matar Os norscanos Saqueadores Logo abandonaram Maremburgo E navegaram de volta Para sua terra natal Em 1850 Sete séculos depois Durante a era Dos três imperadores As frotas do caos De Norsca Fizeram guerra Contra a Westerland Invadindo mais uma vez A costa do sul Do Mar das Garras E conseguiram Despedir o Maremburgo Pela quarta e última vez Ok Vamos então Atacar a Elyse aqui Tem alguém aqui? Não Calma Mas tem alguém aqui Exército com 11 unidades Não é ameaça para mim Eu ia ter que lutar Para não perder muita gente Até que foi só um salteador Vamos pilhar esse aqui Espada da carneficina Uma espada atingida de vermelho Para que haja carneficina Sempre que for brandida Pois diversos inimigos Cairão com um único golpe fatal Dá até para eu voltar aqui Em marcha mesmo Provavelmente eles tentam me atacar Mas eu não tenho interesse Pegar aquela cidade ali agora não Saiu o Ufric Tá chegando a sua hora de brilhar Meu querido Vamos lá Antes que esses exércitos de pirata Cheguem aqui Marenburgo Vamos deixar level 3 Para ficar mais forte Vamos melhorar isso aqui Para eu construir um negócio De reduzir manutenção No novo slot que vai abrir Aqui pode melhorar isso A guarnição E o negócio de espalhar corrupção Aqui Não tem muito o que melhorar Melhora a palácia da ruína Aqui então Ok E passamos do anjo Sei que o vídeo já está ficando Meio grande gente Mas eu quero acabar de ler Esse capítulo aqui Porque tiveram muitas batalhas Que não me deixaram terminar Na mesma época Os nórdicos iniciaram Uma campanha de expansão Violenta para o sul E conseguiram conquistar A província imperial do norte De Nordland Bem como os territórios Das províncias vizinhas Devotando decisivamente As forças imperiais Ali estacionadas E escravizando grande parte Do norte imperial Populações Enquanto também dirige Muitos refugiados Ao sul de Talabekland E em outros lugares O império foi incapaz De enviar forças Para libertar Nordland Como resultado De novas lutas políticas Dentro da corte Do então imperador Mandega de Mattescaven Que deixou os Nordlanders Que é quem mora em Nordland E sua raça Para se defenderem Como resultado Os navios nórdicos Colonizaram a costa De Nordland Desimpedida Escravizando a população Nativa de Wasjutung Observou-se frequentemente Que como resultado De ter vivido Tanto tempo Sob o jugo Norscano E a sombra constante De suas incursões O povo de Nordland De certa forma Se assemelha Aos assaltantes Do caos do mar Das garras Para sua vergonha E consternação Pois os nórdicos Compartilham de fato Mais com os nórdicos Do que gostariam de admitir Costuma-se dizer No império Que o caráter Está no sangue Significando Que o valor de um homem Se baseia em seus ancestrais Você quer paz, né? Quanto você está disposto A pagar por isso? Paixo? Ah, não Então esquece Como resultado Os nórdicos São frequentemente Suspeitos Por seus companheiros Imperiais E vistos por alguns Como apenas um dia ruim De se transformarem Nos selvagens bárbaros Do norte Costuma-se dizer No império Que o caráter Está no sangue Significando Que o valor de um homem Se baseia em seus ancestrais Como resultado Os nórdicos São frequentemente Suspeitos Por seus companheiros Imperiais Tá, esse aqui Eu já li Na verdade Então acaba Nisso deles Precisarem só de um dia ruim Para virarem um Um norscano completo, né? E aí Na próxima parte Eu continuo a história Aqui dos Norscas Norscanos Ufa Esse episódio Foi cansativo Muitas batalhas Muita história Foi cansativo Eu não conseguia nem Avançar muito Aqui no porto De tanta batalha Que teve Atrás da outra Mas agora que o Ufric Está chegando A gente vai conseguir Andar bem Gente Então eu vou encerrar Essa parte por aqui Se vocês gostaram Não esquece de deixar Seu like aí embaixo Compartilhar o vídeo Com seus amigos Se inscrever no canal Caso você ainda não Esteja inscrito Vejo vocês na próxima Parte da campanha do Ufric O Errante Aqui no canal do Zang Até a próxima E falou Tchau Tchau Tchau